Jesus, oh pecanaya, oh, I'm out of the way of your throne. Jesus, oh pecanaya, I worship you today. Jesus, oh pecanaya, I bow before you throne. Jesus, oh pecanaya, I worship you today. Jesus, oh pecanaya, I worship you today. Amém. 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 Móvila 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 Amém. 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 Jehová 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 Amém. 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 You are God, you are not just me, you are not just me, you are not just me, you are the way God You are God, you are not just me, 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 you are not Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Essa é a honra Essa é a honra É seu 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 Amoruti da poledaturo, honfei angao 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 E o outro pega-o, e o outro leva para o rei E o outro fica-o com a fé-de-fú E o outro joga-o, e o outro fica-o E o outro fica-o com a fé-de-fú 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 Música 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 Uyoluruá Igwe Igwe Obala Obatoda E Tumare Abatoda Obala Obatoda E Tumare Abatoda Igwe 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 Se não me derrubou, se não me derrubou Se não me derrubou Música Música Aleluya Música 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 Jesus, Jesus, it is with my pleasure that I praise your name. Jesus, Jesus, it is with my pleasure that I praise your name. Jesus, Jesus, it is with my pleasure that I praise your name. Jesus, Jesus, it is with my pleasure that I praise your name. Jesus, Jesus, it is with my pleasure that I praise your name. Jesus, Jesus, it is with my pleasure that I praise your name. Jesus, it is with my pleasure that I praise your name. Não, 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 não 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 Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não